vamos dar início a nossa receitinha aqui eu vou estar usando 400 ml de leite pessoal tá bom vou estar usando aqui meio copinho desse copinho de 200 ml tá bom aí eu vou tá usando meio copo de açúcar refinada viu pessoal pessoal o que que eu vou tá usando aqui que eu tenho cinco coquinho coco macaúba tá eu cortei ele e vou colocar aqui aqui a gente vai fazer uma mousse olha aqui eu vou mostrar para vocês esse coco como que ele é a gente tira a casquinha dele e corta a massa tá bom vou adicionar aqui meia caixinha de creme de leite só vou colocar meia caixinha tá não vou colocar a caixinha então eu só que eu tenho um copinho aqui com 50 ml de água tá vou estar colocando aqui uma colher de sopa de gelatina eu abri o pacotinho e tirei uma colher viu pessoal e vou hidratar isso aqui então pessoal já levei no micro-ondas tá ou se não tiver um micro-onda pode ser no banho-maria viu ele fica bem líquida eu usei um pouquinho se quiser fazer com menos água aí ele fica mais grossinha na hora que hidrata pode ser levar no micro-ondas mas aqui tá dá tudo certo tá bom pessoal agora a gente vai liquidificar já tá aqui liquidificada que eu vou mostrar aqui para vocês a gente fica cremosidade isso aqui fica maravilhoso eu vou colocar nesse recipiente aqui vamos levar para geladeira umas duas três horas tá bom aí fica pronto aí gente volta então pessoal vou mostrar aqui como que faz com o que faz com o coco tá eu bato assim com a faca ó e aí eu vou tirando tá bom aí eu tô terminando aqui tá aí ó aí a gente pega e faz assim ó vai cortando como se tivesse como assim quando a gente vai cascar a laranja a gente vai fazendo desse jeito assim ó vai cortando aí ó tá vendo então é assim então pessoal nossa mousse tá prontinho gente olha que maravilha a cremosidade disso olha 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 então que eu vou colocar no recipiente aqui gente maravilhoso olha tirar mais olha a cremosidade disso gente que maravilha vou tirar aqui para o lado e vamos comer essa delícia olha gente o sabor fica incrível demais olha gente faça que vocês vão gostar se gostar da receitinha aí já deixa um like né curtindo o vídeo se inscreva no canal se não não for inscrito tá bom vou voltar a fazer limpa aqui fica uma delícia você aí que conhece né que tem o conhecimento desse coco então aproveita gente faz receita que são maravilhosas eu já tenho uma receita aqui no canal de geladinho tá desse coco gente eu vou deixar até aí no na tela final aí essa receita é fique com Deus um beijo no coração de cada uma até o próximo vídeo tchau tchau